Nesta sexta-feira vamos estar fazendo uma receita fantástica com biscoito maria de chocolate da Vita Massa, tá bom? Então, veja na sexta-feira que vocês vão ficar surpreendidos. Beijo pra vocês! Bom dia! Bom dia a todos vocês! Agora hoje, sexta-feira, aquela coisa bem tranquila. Logicamente, a gente vai estar hoje aqui fazendo uma sobremesa bem tranquila, tá? Uma sobremesa bem gostosa e tranquila de se comer. Tranquila por quê? Porque a gente está na sexta-feira e sexta-feira a gente já pode começar a comer de tudo, não é? Então pronto, vamos fazer o seguinte, vamos embora pra ver a nossa vinhetinha, tá bom? E a gente já volta pra gente dar a nossa receita. E aí Pois é pessoal, depois assim dessa... Sexta-feira, né? Depois dessa vinheta maravilhosa do nosso amigo Xandão, assim com essas comidas todas que realmente dão água na boca, a gente vai estar começando a fazer aqui uma receitazinha que vai ser bem, bem, bem gostosa. Essa receita hoje a gente vai estar fazendo uma torta, né? Uma torta com biscoitos da Vita Massa, tá? A gente vai estar utilizando aquele biscoito maria, aquele biscoito bem gostosinho, maria de chocolate, e que é uma torta bem fácil. Vocês vão ver que no final vai ser aquela história. Nunca pensei nessa história, a gente só ia fazer e misturar as coisas todas e vai ver que vai dar uma receita fácil, gostosa e que todo mundo vai adorar, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar a receita na tela pra vocês tomarem nota com lápis e papel na mão. Torta de brigadeiro e biscoito Maria Vita Massa Um pacote de biscoito Maria Vita Massa Uma lata de leite condensado Três colheres de achocolatado Duas latas de creme de leite É isso, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é bem facilzinho, tá? A gente vai pegar e vamos fazer logo o brigadeiro, né? O brigadeiro, todo mundo sabe, é uma coisa bem interessante que é feita daqui, né? Com o leite condensado, né? Você tem várias marcas de leite condensado que podem fazer um brigadeiro bem interessante. Então, aqui é só vamos colocar o brigadeiro. A primeira coisa que a gente faz é estar fazendo ele, Que ele tenha realmente a consistência, que aí é que tá todo o segredo do brigadeiro, né? A consistência dele tem que ser uma consistência muito boa, Até mesmo porque, senão, ele fica mole demais. E mole demais começa a ficar muito ruim. Vou tirar só aqui o... Tirar aqui esse excesso. E vou começar... Mexer. Então, veja bem. Brigadeiro é uma coisa bem interessante. Existem várias formas de se fazer. Você pode estar testando milhões de formas. Até uma das formas é colocando no final um pouquinho de biscoito Maria, tá? Da Vita Massa. Até mesmo porque ele vai dar aquele crocante Que você pode estar querendo quando você deixa queimar um pouquinho do brigadeiro. Como é que você faz? Muito simples. Fez o brigadeiro todinho. Isso já é uma outra receita. Já é uma dica pra vocês. Então, fez o brigadeiro todo. No final, dá uma quebrada. Não demais. A gente não quer que ele transforme em farinha. A gente tem que quebrar pra ficar aqueles pedacinhos. Eu vou dar uma mostrada aqui. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar. A gente quebra dessa forma aqui, ó. Vamos aqui, Josimar. Vamos quebrar dessa forma aqui, ó. Depois eu vou estar puxando pra vocês estarem vendo. Ó, ó. Fez aqui assim, ó. Quebrou um pouquinho, ó. E ele ficando... Com esses pedaços aqui, nesse tamanho. Olha só, Ana. Tá vendo o tamanho que ele fica? Nesse tamanho daqui é interessante. Por quê? Porque quando você coloca ele por cima do brigadeiro. Você dá uma mexidazinha. Você pode comer esse brigadeiro com colher. E ele vai ter o chocolate do brigadeiro. E o chocolate do biscoito Maria. Que também vai ser muito gostoso, né? Então, é isso que a gente quer. Então, vamos estar aqui agora, já mexendo a nossa massa. Vamos estar colocando aqui agora o achocolatado. Pra não ter nenhum tipo de problema. O achocolatado também, tá? E uma das coisas que você tem... Que a gente tem que ter muito cuidado com essa parte do achocolatado. É que ele tem que ter um pouquinho de açúcar. Eu não sei se vocês já viram. Quando você usa o chocolate em pó, né? Solúvel. Ele fica diferente. Por quê? Porque o gosto do achocolatado é um gosto muito forte para o brigadeiro. E é isso que é interessante, entendeu? Por quê? Porque você faz toda uma história de receita que você pode estar utilizando sem problema algum. Nada impede de você, por exemplo, fazer um hélico com chocolate ao leite. Embora, com o chocolate ao leite, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Isso daí vai no pensamento culinário. O chocolate é um elemento que ele queima com muita facilidade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o chocolate. Ele queima acima de 65 graus. Como o brigadeiro tem que dar uma fervura muito forte, então você não pode colocar o chocolate logo de início. O que é que você faz? Você pega o leite condensado, começa a ferver o leite condensado. Então, dá o ponto que você quer, porque o ponto não depende do chocolate, tá? E depois você coloca o chocolate ao leite, não tem problema nenhum. E fica melhor ainda se você, depois do chocolate ao leite, você fazer essa dicasinha que a gente fez aqui com o Biscoito Maria da Vita Massa. Então, aí é que ele fica bom mesmo. Ó. Vamos aqui, ó. Vamos embora para o próximo bloco, né? Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu dou uma mexidazinha aqui, vamos embora para o próximo bloco. Fiquem aí que a gente já vai voltar, voltando assim a essa receita maravilhosa, tá bom? Fique conosco. Olha só, ele ainda não está pegando assim o ponto dele, até mesmo, porque a gente tem que ir bem devagarzinho. Deixa eu dar uma baixada aqui no fogo. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui para dar uma baixada no fogo. Para ele ir cozinhando bem devagar. A gente quer o brigadeiro. Cozinhando aqui bem devagar, olha só. Aí. Deixa eu só dar uma olhada também para que ele não pregue, para que ele não fique com esse sabor, né? Que é um sabor de queimado. Isso a gente não quer. A gente quer ter bastante cuidado no ponto do brigadeiro. E geralmente a gente vê o ponto do brigadeiro, que é bem fácil, quando ele começa a largar da panela. Então a gente vira assim e ele começa a largar. Ele ainda não está no ponto, tá? Ele ainda não está no ponto de jeito nenhum. Então, a gente tem que ir bem devagarzinho, não esquecendo de estar mexendo. Então veja só, gente. Como vocês já sabem, a gente está vindo fazendo várias receitas com o Vita Massa, né? Que é essa linha de produtos maravilhosa que você tem toda essa parte de biscoitos, como essa receita de hoje. Essas dicas com o Biscoito Maria, você tem que ter bastante... Tem que ser uma coisa bastante cuidada e bastante pensada. Até mesmo porque vocês podem estar fazendo milhões de coisas com esses produtos, né? Então nós temos ali o Biscoito Maria, nós temos ali o Vitaresco da Vita Massa, que é esse biscoito assim, com esse recheio chocolate, com um recheio bem maravilhoso que você pode estar colocando por cima de alguma coisa. Então isso é bem tranquilo. Porque vocês aqui, a dona de casa que está assistindo o Delícias do Chefe, sabem muito do pensamento culinário. E é o pensamento culinário que a gente deve estar utilizando. As massas da Vita Massa são maravilhosas. São massas assim que você está fazendo e você está vendo que ela está soltinha na panela, ela rende bastante. Ela faz com que você tenha um prato saboroso, tá entendendo? E outra coisa, levando para casa esses produtos, botando para os meninos levarem para a escola, tá? Você tem assim, essa parte de biscoitos Wheyful da Vita Massa. Então você pode botar para o lanche dos meninos. Até mesmo porque a Vita Massa, por ser uma indústria alimentícia muito séria, ela vai estar sempre colocando produtos de qualidade na sua casa. E é exatamente isso que eles querem. Toda essa parte de nutrição e toda essa parte da receita, com o pensamento do chefe, tá? Então, nada mais justo do que a gente estar fazendo algumas receitas e dando sempre dicas para que você também possa estar fazendo assim, outros tipos de receita com esses produtos. Então, mande até para mim, a gente que está querendo, eu vou até pedir hoje o e-mail do Delícias do Chefe um pouquinho antes, tá? Para a gente colocar, para vocês mandarem todas essas dicas para a gente. Então, de vez em quando, você pega uma receita que ficou interessante com a Vita Massa, então mande para a gente, que a gente vai fazer aqui. A gente quer testar a sua receita e que isso aqui é interessante, tá bom? Então, delíciasdochefe.tvtambaú.com.br Está quase chegando no ponto. Ó, vamos pegar aqui, Josemar. Vê, veja só. Eu acho que daí nessa câmera de cima eu não sei se dá para pegar. Eu acho que não. Eu acho que tem que pegar na câmera aqui embaixo mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que faz toda essa parte assim do... do ponto do brigadeiro. Vamos ver. Vamos ver. Ó, vê. Vê aqui no fundo da panela como ele fica. Ó. Ó, está vendo que ele largou todo? Olha, eu vou voltar de novo. Para vocês verem que ele larga todo. Ó. Está vendo que ele largou todo aqui? Deixa eu botar mais um pouquinho assim para vocês verem. Eu fico com medo de derramar no fogão até mesmo porque... Né? Ó, ó, ó. Ele larga aqui todinho. Tá? Então, dessa forma, a gente já está vendo que o nosso brigadeiro já está em ordem, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Tira ele do fogo. Vamos colocar ele numa travessa o maior possível. Até mesmo porque nós queremos que ele esfrie o mais rapidamente possível. Tá? Eu vou estar utilizando hoje uma travessa que não precisa ser refratária, mas enfim. Então, vou colocar ele bem assim, hein? Para que ele fique frio o mais rápido possível. Porque como nós vamos colocar o creme de leite por cima dele, a gente quer que ele fique bem frio. Então, vou tentar botar assim. E vamos colocar no nosso congelador. Tá? Se vocês em casa, vocês sabem que logicamente a gente aqui, a gente não tem esse tempo todo. Então, por causa disso, a gente coloca logo no congelador. Mas em casa, vocês podem ir deixando ele sem problema. Vai cuidar de alguma coisa. Dar banho no menino. Fazer a lancheira do menino com o ribiscoito Vita Massa, para eles levarem para a merenda escolar, tá? O biscoito Maria, o Waffle, todo aquilo. Todos aqueles biscoitos que vocês sabem que são bem nutritivos, assim, para as suas crianças e para os seus filhos. Então, faz isso daí. Deixa ele lá esfriando. E depois disso tudo, que ele já está friozinho, você volta, retorna, para estar colocando, montando a massa que vai estar sendo feita no nosso prato refratário. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui agora esse prato e já está colocando para cá, para a gente começar a montar toda essa base de biscoito dentro desse prato. Então, veja só como é que ele vai ficar. Olha, tá vendo? Acho que está bom no verdinho aí, fica bonito na câmera de cima. Mas fica bonita a câmera de cima no verdinho ou você quer que bote no branco? Acho que é bem, para pegar assim, fica bem interessante. E o interessante daqui, a coisa boa, é que a gente tem que começar a colocar e preencher todos os espaços. Isso é o mais interessante, que a gente tem que preencher todos os espaços com o biscoito. Olha só. Todos os espaços têm que ser preenchidos, fazendo como se fosse uma massa, tá? Não tem problema nenhum. E tem outras formas também de fazer. Vou estar dizendo todas elas aqui para vocês. Está pegando aqui. Vou estar quebrando mais alguns. Muito bom. De novo o bloco? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos embora para o bloco, que a gente vai voltar. Terminando de colocar esse biscoito Maria Vita Massa de chocolate aqui na forma, para a gente estar colocando o brigadeiro e depois o nosso creme de leite, tá bom? Então, fiquem aí, para vocês não percam o final dessa receita, que ela é interessantíssima, tá bom? Então, vamos embora para o bloco. A gente volta já já. Olha aí, ó. Está vendo? Então, fácilzinho. Vamos estar colocando aqui, preenchendo, como eu disse, todos os pontuzinhos. Olha só. Né? Vocês vão ver como vai ficar bem interessante. Outra coisa também, que tem que ser feita, é colocar os biscoitos Vita Massa aqui na borda. Olha só. Vai pegar exatamente três, ó. E aqui vai pegar um pouquinho mais. Por quê? Porque não deixa de ser uma massa de biscoito, né? Então, a gente está querendo fazer uma massa de biscoito. O interessante, que eu não vou dizer agora, vai ser quando a gente colocar o brigadeiro aqui, que vocês vão ver como é que ele vai dar. Então, olha. Vai ficar para cima, para ficar bem bonito. Olha. Colocar aqui os três. Aqui a gente vai ter que fazer alguma coisinha. Minha cabeça está lá em cima. Olha a fé, Maria. Meu Deus. Está vendo? Está impressionante. E eu querendo mostrar o meu look bonito com o meu cabelo, que eu cortei hoje. E fica o pessoal aqui, todo mundo perturbando. Eu nunca vi um negócio desse. Está vendo? Então, veja só, pessoal. Veja como é que ele ficou. Fica bonito, né? Vou pegar esse restinho que está aqui, vou dar uma quebradazinha maior, até para ele penetrar um pouquinho, como eu disse, em todas as partezinhas que ainda tem, né? Por aqui. Ups. Tem que ter cuidado para não cair. Pronto. Tá? Então, desse jeito aí já está praticamente feito. Vamos pegar, a gente sabe, né? Que não deu tempo de estar esfriando ele todo, mas vamos pelo menos pegar aqui o máximo possível. Ele deu uma esfriadazinha pequena, né? Mas vamos pegar aqui o máximo possível. Vamos colocar aqui de frente. Com bastante cuidado, até mesmo porque você não quer tirar os biscoitos do lugar, né? Então, sempre com bastante cuidado, olha. Se você quiser colocar um pouquinho mais de brigadeiro, não tem problema nenhum. É sempre ruim, né? Batatinha e brigadeiro, né? Eu vou dizer uma coisa. E as pessoas chegam para mim e fazem assim. Mas, Ronald, você não gosta numa festa de criança, nessa festa de menino? Você não gosta daquelas trufas laqueadas com não sei o quê? Porque eu vou ser muito sincero. Eu acho muito bonito, né? Todo o trabalho, assim, que se tem para fazer essas trufas e tudo mais. Mas, sinceramente, lhe falando, olha. Tudo que leva brigadeiro, é como eu estava dizendo. Essa receita daqui, que é uma receita que leva brigadeiro. Tudo que leva brigadeiro voa bem mais rápido. Então, para mim, em festa de menino pequeno, festa assim de criança, você tem que ter uvinha, brigadeiro, bem casado e, o que é mais? Aquelas cocadinhas, né? E só. Por quê? Porque isso já basta. É interessantíssimo. Pode ser antigo o que for. Pode vir do tempo do que for. Mas, sempre vai estar agradando. Não é não, batatinha? Então, a surpresa que eu disse a vocês, que vocês iam ter, é exatamente o seguinte. Primeiro, a história de ser o brigadeiro. Segundo, a história de que ele começa, né? O brigadeiro começa a penetrar nas pequenas frestas, tá? De biscoito que ficaram. Desse biscoito Maria Vitamassa. Então, por quê? Porque, dessa forma, quando você cortar, nós vamos colocar já já aqui o creme de leite por cima. Eu vou estar só conversando aqui um pouquinho com vocês, tirando aqui já as coisas. Tá? Vou estar tirando aqui. Tá? E depois, o creme de leite, ele vai estar colocando por cima. Para ele estar pregando exatamente o restante dessa massa. Então, ela sempre vai ficar sendo uma massa que, por cima dela... Deixa eu tirar aqui. Por cima dela, por baixo dela, minto... Vocês estão... Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Por baixo dela, vai estar sempre aquela partezinha crocante. Por quê? Porque vai estar cheio de biscoito. E é isso que vocês vão querer. Então, vocês praticamente vão fatiar essa massa, tá? Então, vamos colocar aqui agora. Deixa eu pegar aqui um outro. Pronto. Esse daqui tá bom. Então, veja só. É importante colocar o creme de leite dissorado, tá? Se você compra aquele creme de leite de caixinha. Até mesmo porque ele tem que ficar bem... Ó. Ele tem que ficar bem compacto. Não adianta ser aquele creme de leite um pouquinho mais líquido, tá? Ele tem que ficar bem compacto. Ele tem que ser um creme de leite bem... Bem forte. Pra que não tenha nenhum tipo de problema. Deixa eu botar aqui o restinho. Ó, Josimar. Vamos botar aqui, ó. Vou esperar só botar a câmera aqui pra gente ver como é que ele fica colocando. Vou preencher esse restinho todinho. Vamos lá? Olha só. Ó, agora... Tá vendo? E já vai preenchendo. Veja que ele preenche todos os espaços... Que estão sobrando. Depois... Depois... Muito fácil. Olha só. Depois aqui é muito fácil. Tá vendo? E levar pra geladeira. Aqui não tem problema nenhum. Levou pra geladeira... Começa o brigadeiro a ficar bem geladinho. Então ele vai ficar mais gelado. Ele fica um pouco mais compacto. E essa parte de cima do creme de leite também. Então fica sendo uma sobremesa maravilhosa. Pra não dizer que eu não vou botar uma ornamentaçãozinha. Eu já sei que a gente já está... É... No finalzinho. No finalzinho. Mas... Já que é uma sobremesa feita com a nossa vitamassa. Vamos botar aqui quatro biscoitinhos. Pra fazer, olha... O... A ornamentação. Então veja só. Então... É aquela história do pensamento culinário. Sempre colocando alguma coisa... Pra que seja mais... É... Bonito aos olhos das suas crianças. Tá bom? Então é isso mesmo. Tá aí. Maravilhosa essa receita. Manda e-mail pra gente dizendo como é que foi. Tá bom? E a gente fica por aqui hoje. Sexta-feira. Não tem problema nenhum. Você pode estar comendo isso daí sem problema algum. Você ainda tem aquele peso na consciência. Por quê? Porque a vida é disso aí. Tá certo? Olha, um grande beijo pra vocês. E... Até segunda-feira. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.